Passeios, dicas e curtição. Quem diria que o Instagram nos daria todas essas informações sobre a nossa cidade? Nosso Instagram já tem seis anos, né? Surgiu do momento que a gente passeava muito com as crianças em casa e da oportunidade de compartilhar essa nossa experiência com outras pessoas para incentivar também que as famílias fossem explorar novos lugares. E as dicas que os seguidores pedem são várias, tanto de quem já mora em Fortaleza como de turistas. E os pedidos vão desde o melhor passeio para fazer no final de semana até onde estudar na cidade. É muito importante tentar transmitir para todo o nosso público, né? Então a gente prioriza muito as programações que são gratuitas, culturais, para poder mostrar também um pouco de Fortaleza para as famílias. E a gente tem alguns parceiros que entram em contato, que nos convidam para conhecer outras atrações e a gente vai compartilhando nessa experiência com os seguidores. E os filhos da Thais acabaram virando influenciadores também. É aquele trabalho que a gente pode dizer que é super divertido. A melhor parte é conhecer vários lugares e brincar muito. E o Gustavo também quer sempre trabalhar conhecendo Fortaleza e os locais? Sim. Me diz o teu favorito, Gustavo. Acho que todos também. Foi tudo muito natural. Foi um desenvolvimento aos poucos, né? A gente foi entendendo o que estava acontecendo também, à medida que o Instagram ia crescendo. E é super divertido para eles, porque eles têm a oportunidade de conhecer muitos lugares, de compartilhar. Os amiguinhos também da escola curtem muito, né? E a gente fez muitas amizades através desse canal. A meta é chegar aos 100 mil seguidores. Na página, os vídeos de mais sucesso são os passeios feitos no Cocó e diversas atrações em shoppings. Agradecer e curtir cada etapa, cada processo. Fazer tudo no nosso tempo, né? A gente produz muito com as crianças, então precisa respeitar esse momento deles, o que eles conseguem fazer, respeitar os horários que eles têm de atividades. E eu já sou muito agradecida por tudo que a gente conquistou. Então, assim, já estamos vivendo realmente um sonho. E o que vier à frente, a gente está aberto para agarrar as oportunidades, evoluir, crescer cada vez mais. E aí E aí E aí E aí